O que eu achei, eu fiquei assim, eu fiquei entorpecida de ver essas duas crianças tão pequenas, mas já bebidas da fonte de Antônio Barros e Cecéu, que é o Lucas, e esses arromperinhos aqui, lindo de morrer, pequenininho por enquanto, mas vamos também ouvindo alguma coisa tocando Antônio Barros e Cecéu. Vamos lá, meus queridos. Antônio Barros e Cecéu Eu sou eu, 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 eu sou eu. Outros falam pra você, desde quando eu ouvia, eu ouvia você, mas eu dano o meu querida, Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu sou eu Sempre cego, choro novo, porque eu sou eu, porque eu sou eu Menino, sou a homem, eu tenho só o homem, eu tenho soa o homem Deus me te da hoping, eu tenho soa o homem, ele ese poder Sempre cego, choro novo, porque eu sou eu, porque eu sou eu E pastor novo, porque eu sou eu, porque eu sou eu Obrigado!